Oi, pessoal! Eu sou a Mari. Ter uma piscina em casa é um privilégio que proporciona momentos de lazer, relaxamento e convívio familiar. Por isso, é fundamental investir em itens para a piscina que otimizem o funcionamento e a atmosfera desse espaço. Vou te apresentar 7 itens que você precisa ter na sua piscina. Número 1, cascatas e duchas. São itens decorativos que não apenas adicionam charme estético à piscina, mas também proporcionam uma experiência sensorial relaxante. A cascata para a piscina mantém a água em movimento, ajudando na oxigenação e homogeneização dos produtos químicos na água. Já a ducha retira previamente do corpo dos banhistas produtos químicos, evitando o acúmulo de sujeira na água. Número 2, iluminação LED. Não só cria um ambiente deslumbrante durante a noite, mas também aumenta a segurança. Com opções de cores e intensidades, é possível personalizar o visual da piscina, tornando-a um elemento de destaque no seu ambiente externo. Número 3, sauna. É um item de conforto que proporciona benefícios para a saúde e o bem-estar. Ela ajuda a relaxar os músculos, eliminar toxinas, melhorar a circulação e aliviar o estresse. Número 4, sistema de aquecimento. Um item de conforto que permite aproveitar a sua piscina em qualquer época do ano. Garante que a água esteja sempre na temperatura ideal, mesmo em dias mais frios. Número 5, robô aspirador. É um equipamento inovador e inteligente, que vale, aspira e filtra a sujeira do fundo, das paredes e da superfície da piscina, mantendo a água limpa e cristalina sem a necessidade de esforço manual. Número 6, gerador de cloro à base de sal. Elimina a necessidade de produtos químicos tradicionais. Isso porque ele produz cloro naturalmente a partir do sal, sem adição de produtos químicos. Essa tecnologia é eficiente na manutenção dos níveis ideais de cloro, tornando a água mais suave e amigável para a pele. Ela evita o ressecamento da pele e dos cabelos, a irritação dos olhos e o cheiro forte de cloro. Número 7, capa térmica. Por fim, mas não menos importante entre os itens para a piscina, temos ainda a capa térmica. Ela é uma lona especial que cobre toda a superfície da piscina, impedindo a entrada de folhas, insetos e sujeiras. Além disso, reduz a evaporação da água e mantém a temperatura estável.